Gente, esse bebê acabou de chegar, chegou morto, se afogou em um balde com dois dedos d'água. Ele estava brincando, caiu dentro desse balde, a mãe estava colocando uma comida para as galinhas, que ele era lá do sítio Santa Cruz. E quando a mãe estava lá, ouviu o barulho do balde caindo, correu, quando chegou, ele estava já totalmente sem vida, chegaram aqui. Eu nunca tinha visto uma cena tão triste na nossa vida como essa de hoje. Esse pai e essa mãe feitos muito desesperados, gritando e chorando. E a gente correu e quando chegamos lá não tinha mais o que fazer por ele, já estava morto mesmo. A ave maria, a mãe, chora porque ela passou quatro anos fazendo tratamento para engravidar e não conseguiu engravidar. E agora ele tinha dois anos e três meses, fez dia 17. Muito triste. Todo o povo de plantão chorou junto com eles. Legenda Adriana Zanotto E aí